Menino João, posso te apresentar minha nova paixão? Tá preparado? Tchã 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 O João fez uma cara, gente, acho que ele achava que já era um boy Ó aqui ó, tratamento condicionante Além de ser shampoo Ele, meu amor, é demaquilante E o outro, além de ser condicionador Ele também hidrata seu corpo Onde vocês viram isso, gente? E ó, ainda tem aqui o tratamento de cabelo Tudo da Lenovex Tudo da Embeleze E aí que você que é vegana falar Nunca inventaram um produto pra mim Inventaram sim, meu amor Maravilhoso Beijo Meus amores, o meu convidado de hoje É um gaúcho lindíssimo Ele tem 42 anos É ator, cantor E visto, né? Tido como uma das figuras mais polêmicas do showbiz Vamos conversar com Théo Becker Aí, gente! Querida! É um prazer estar aqui, Antônia Olha, tenho muita admiração por essa mulher E por tudo que ela está lutando pelo nosso país A gente precisa que ela ganhe mais voz E que tenha mais mulheres assim do lado dela Ah, obrigada, Théo Que bonitinho Théo, vamos começar falando de uma relação que, pelo que eu entendi, né? Estudando você pra te trazer aqui Eu entendi que é uma relação, e você me corrija se eu estiver errada Uma relação nada amistosa com o ator Théo Beck e o canal TV Record Proveniente de um reality show, chamado A Fazenda, que você participou E que você trouxe inúmeras reclamações dessa participação Inclusive uma frase muito que me chamou a atenção É que você disse A Fazenda acabou com a minha vida Por quê? E também li, te pediram pra tomar remédios Pra criar um personagem Fazer uma linha Um cara bad boy, meio violento Isso na 5, quando eu voltei Polêmico, você fez duas fazendas? Foi pra passar um dia E eles pediram pra eu causar Na 1, a ideia foi minha Ah, então você fez duas fazendas? Não, na 5, na verdade, foi só uma participação de um dia Ah, entendi Pra enganar o público que eu iria voltar e tal Ah, entendi E essas declarações que eu li Que você disse Me pediram pra fazer um personagem E depois eles alegaram que Ele tá tomando remédio pra emagrecer Por isso que ele tá fazendo essa linha violenta E que não procedia Explica esse embrólio todo Porque eu vi inúmeras reclamações Eu queria entender o que aconteceu Eu realmente tava tomando Os Comprimidos pela primeira vez na vida Mas Não tem nada a ver com Os Comprimidos Eu tava criando um personagem E quando eu saí Foi o que a minha empresária pediu Que eu dissesse Estel, fala que foi Os Comprimidos Eu, mas o quê? O que que mostraram? O que que não mostraram? Demorei pra ver Que não tinha ido nada ao ar Da construção do personagem Você fez A Fazenda Que número? Fazenda? Ah, foi a primeira fazenda Foi a única que não teve o pay per view Pra que as pessoas pudessem acompanhar em casa O que tava acontecendo Eu, inocentemente, pensei o seguinte Sou ator Eu quero meu lugar aqui na casa como ator futuramente Então eu vou trabalhar como ator Você nunca tinha feito nada como ator na Record? Sim, já tinha sido protagonista de Escrava Isaura Da primeira novela da casa Antes, quando abri os estúdios, né Feitas na Record a novela Eu fui o primeiro Então eu pensei Eu quero fazer alguma coisa como ator aqui A chance de eu ganhar é Menos de 10% São 14 participantes Então se eu me consolidar como ator E o que movimenta uma trama é o É o vilão É o cara que movimenta Que tem atitude Ah, você criou um personagem bad boy Pra participar de um reality Eu tinha razão Eu tinha razão nas brigas Mas porém eu botava muita atitude E quando não aparecia a minha razão Parecia que eu tava só com a atitude de um malucão E a minha ideia era Pras pessoas que querem ser atores Ou que não sabem como é que se monta um personagem Que acompanhassem Ah, você queria dentro do reality Mostrar a construção de um personagem É, porque como é um reality show Pras pessoas todas lá fora saberem Que era um personagem Verem, ó, o Theo montando Falando que vai fazer tal cena Falando que vai fazer isso Que vai fazer aquilo Que vai botar a bandana E aí elas vão acompanhar Como é que é a construção do personagem Envolver o personagem nascer Algumas pessoas que merecem Que o Theo discuta lá dentro Não vão saber O Theo vai fazer o personagem Tipo Jonathan Sim O Miro não O Miro era meu amigo Mas como ele viu que ele ia sair Se ele fosse meu amigo Ele precisava ir pro outro grupo Pra unificarem as torcidas Ele fez, ele se afastou de você É, na época era votação pra sair E não votar pra ficar Então o seu público não podia votar em você Ele tinha que escolher outras duas pessoas Pra sair Pra sair Com quem que eles vão focar? Eles vão se dividir em dois Certo? E quando tem duas pessoas na roça com você Onde você é o alvo Essa torcida sabe que é pra votar em você Mesmo assim foi 50% Ou seja, se a minha torcida tivesse votado em mim Eu tinha ficado com 50% E não saído com 50% Então isso é um erro do programa Eles já consertaram Eu falei isso depois Falei que nós atores não podemos sair com rejeição Nós temos que sair por ter sido menos que isto Certo? Não pra sair Então votam pra ficar A gente é artista A gente não pode sair rejeitado É Vamos votar nos artistas Quem você quer que fique Assim o seu público pode focar em você Mas Theo E a direção te fez acreditar Que essa construção do personagem Iria ser mostrado Porque você me disse que Você falava Agora eu vou sair desse cenário Vou pro próximo E vou arrumar a confusão X Eu tenho tudo, gente A direção te fez acreditar Que isso ia ser mostrado Não, não me fez acreditar Eu imaginava que tava tendo pay per view E que iam mostrar Ah, entendi Mas ninguém chegou pra você Pra te dar um toque Pra falar Theo, não precisa fazer isso Porque não vai ser mostrado Não, é Tavam me levando a sério Tavam me levando a sério Vinha a psicóloga Porque quando eu tive uma briga No meio dessa construção Do personagem todo Eu vi que estavam todos contra mim E eles se uniram Porque eu falei que eu ia fazer Uma doação Com o dinheiro Não quero todo o dinheiro Eu quero doar Quero doar É de mim Ah, então as pessoas acharam Que você tava apelando Acharam que eu tava apelando E só que me fizeram uma pergunta Eu não ia falar sobre isso Me fizeram uma pergunta O que você vai fazer com o dinheiro Falei, bom, já que vocês estão perguntando Gente, eu vou ser bem sincero Eu pensei muito sobre isso E eu queria Eu gosto muito de animais, né Eu acho que lá, por exemplo Em Pelotas, na minha cidade Quando vem o inverno grosso Cara, você não imagina Nossa, nem me faz Eles encolhidos nos cantos Nas casas Nas ruas Que gelo Você não pode tocar na parede Não pode entrar uma brisa de ar aqui Se você não tiver uma manta Queima Queima Então eu sempre sofri muito pelos animais Eu queria doar para os animais Aí veio lá o vencedor e falou Se você vai dar para os animais Por que você não dá para as crianças primeiro O ser humano que precisa Hoje ele defende os animais Quem é? O campeão da 1 Quem foi? Todo mundo sabe, né Desculpa, Théo O que hoje em dia Mostrou quem é de verdade Que não merecia ter ganho O rapaz mais problemático Da história Da Dola Bela? É, isso mesmo Você não se dava bem com o da Dola Bela? Ele estava lá dentro É que eu não assisti Tipo, sendo protegido O cara deu uma arrelhada no miro E não saiu Não pode agressão Eu não ia agredir ninguém Eu estava fazendo dentro de um personagem Ele bateu no outro pessoal Ele fazia tudo Para o Jonathan sentir medo Só para fazer cenas Lá ele não Ele deu uma chicotada no miro E conseguiram abafar Agora veio a Nádia Coitada Só fez assim no pé do outro E foi para a rua Então não tem critério nenhum Ou seja, dado era o preferido deles E não tinha nada que eu fizesse Eu Mandaram arrancar a minha cabeça Porque se não tinham mostrado o personagem Iam amar o que eu fiz Fizeram o público acreditar Que era uma coisa real Um descontrole total Para que quisessem assistir aquilo Você saiu como o doido da fazenda Eu saí como o doido da fazenda Você tem que ver como eu fui mal recebido Nos lugares Conforme os anos foram passando E quando eu saí Eu ia desconstruir tudo Eu ia falar Gente, olha só Eu ia explicar Me ligou o Mignon Sendo o último contratado da casa E ele está fugindo disso Ele está se fazendo de desentendido Depois de toda a nossa amizade De dez anos Tá E eu falei Ele me ligou ainda Eu estava na descarga MTV Tá Ele falou Theo E aí Tchucho Rock and Roll Eu falei Então é isso Mignon Deixa eu te explicar Eu estava fazendo um personagem Lá para dar certo Não Theo Não fala isso Pelo amor de Deus Cara Todo mundo te ama Loucão aqui fora Por favor Posso te pedir uma coisa Faz o Bad Boy Pelo menos por uns tempos Segue nesse personagem Tem muita gente que te ama Aqui O Tchucho Rock and Roll Tu vai bater no peito Tu vai ter um espaço gigantesco Sendo o Bad Boy Gente E eu Para entrar no ar Ele me ligou A gente ia entrar ao vivo E ele me ligou E a gente conversando Antes de entrar ao vivo Na MTV Isso Na MTV Mas ele já estava com o contrato Para fechar na Record E aí eu falei Sério Cara Falei Bom Eu já estou há tanto tempo Vivendo como Theo Becker Sabe Eu vou Vou viver esse maluco Eu vou para a linha de show Vou tentar Ganhar um quadro Num programa Eu estava com Sendo cogitado Ter as loucuras Do Theo Becker No meu quadro Falei Eu vou para essa linha de show Tá E eu vou ficar um, dois anos Ficando bem famoso Na linha de show Depois eu volto A fazer novela Eu tenho um contrato De quatro anos com a casa Eu me senti um soldado Para fazer audiência da casa Sabe Você se deu esse peso Você trouxe para você Um ator se entrega Eu sou ator Foi o meu nosferato Eu sempre adorei aquele filme E o ator ficou na pele do personagem Indo para o quarto Ele não saiu do personagem Durante toda a filmagem Eu achei aquilo bárbaro Eu falei Pô, será que um dia Eu vou ter uma profundidade assim Na minha carreira Não na televisão Pois é, mas aí era um reality show E eu não sabia fazer reality show Eu sabia fazer novela Criar personagens E vendo aquilo no quarto dia Aí o Mion te pediu Para ficar fazendo o personagem bad boy E você Eu fui em todos os programas Fui ser jurado do Gugu Era eu Carrasco e Sheila Mello A Sheila Mello era bozinha O Carrasco Mello era o mal Eu só podia brigar Com o João Kleber Aquela briga não existiu Então, João Chega de mentir O Omar Diretor do Gugu Nos conversou com a gente Antes de entrarmos Certo Ele falou Theo, você não se preocupe Porque você nunca vai ficar sem emprego Bad boy Do jeito que você é Assim Sempre vai ter espaço Eu falei Tá bom Sim senhor Mas isso vai me queimar Então eu ia brigar Com o João Kleber Com o Guilherme Pado Com todo mundo Você brigou com o Guilherme Pado Você saiu fazendo a minha amizade Sim, todo mundo Eu tinha que sair brigando O João Kleber Quando eu saí Me chamou Na salinha dele Ele falou Theo, nós vamos fazer uma pegadinha Pra todo mundo Você vai chegar brigando Com todo mundo É, o João é um cara de É um showman Não, o João Kleber O Tom Cavalcante Ah, tá Com o João Kleber A minha briga foi No programa do Gugu Quando ele saiu da fazenda O diretor pediu Eu era o juiz mal E o João Kleber fez a fazenda? Fez Minha gente O mundo passou por essa fazenda Eu tô chocada Tá, horrível E a outra parte Que eu tava falando Eu me imagino o João Kleber Na fazenda E deu certo Foi na sua fazenda? Foi Foi da ajuda da Ju Não, da minha não Da Joana Machado Ah Da Joana Machado Ele até teve lá um negócio Com a Joana Com a Joana Em cima da Joana E aí então Eu saí E eu era um prato cheio Pra brigar com as pessoas Eu não tô com cavalo na frente Eu vi uma Acho que a pessoa também Falava assim O Marco, o senhor me deu as costas Como é que foi isso? Sim, agora eu tô pedindo O apoio dele Pra dizer Dez anos depois Por quê? Porque eu fui sendo Usado como meu personagem Certo? Eu falava Tel, por favor A gente quer que você brigue aqui Com o apresentador Que você arrume uma briga Com o meu ajudante Faz qualquer coisa Meu Deus Que loucura Sim, Lucena Gimena Em toda televisão brasileira Eu fui fazer isso Em todos Até no SBT Onde eu ia Falando Tel, a gente queria que você fosse O mausão Veio o pessoal da produção Dizia, Tel A gente queria que você não Fizesse um malvado É, que você não votasse em ninguém Que você Falei, gente Pelo amor de Deus Eu vou ter futuro aqui Fazendo isso? Não Meu pai e mãe Falei, ó Gente, continua a coisa aqui Pai, o que eu faço? Pedindo pra eu não votar em ninguém Não, Tel Chega Segue o teu coração Agora começa a ser você Uma vez na vida O tempo tá passando Eu falei, então tá Aí liguei pra produção Falei, ó Gente, desculpa Mas eu só vou votar não Se eu achar que a pessoa Cantou mal Se eu votar sim Eu vou votar sim Que loucura Aí o que aconteceu Que cortaram todas as minhas falas Se eu for bonzinho Não apareço Dei uma entrevista Pro Sérgio Malandro Onde meu coração Transbordou Agora No meu personagem Labão Em Lia Não deixaram ir pro ar Porque mostra o teu coração Não interessa É muito distoante Do teu personagem Você entendeu agora O quanto a televisão Manipula as pessoas E que se não tiver cuidado Ela manipula E depois descarta Você entendeu isso já? Eu aprendi já agora Mas o que aconteceu No início foi Tudo deu tão certo pra mim Meus contratos Na Record foram tão altos Meus papéis foram tão bons Que eu demorei pra ver isso Eu vi um outro descontentamento seu Que foi a respeito da novela Jesus Que você queria fazer um personagem Que acabou ficando Eu tava contratado pra novela topíssima Topíssima Quando viram que o meu personagem Era assim maravilhoso Adiaram a novela Aí botaram duas minisséries Ou seja, uma minissérie De nove capítulos Onde eu não me reestabeleceria Como ator de novo Onde não daria tempo Pra um público Mas você chegou a fazer Sim, foi um personagem maravilhoso Onde não daria tempo Do público dizer O hotel voltou A novela já começou Com doze pontos E chegou a quinze, dezesseis Sem divulgação Certo? Com uns touros ali Num cenário A gente Com um estúdio Mais precário A gente fez um milagre ali Certo? A novela Deu mais audiência Até do que a novela Jesus E eu tava em plena preparação Pro personagem Jesus Eu pedi autorização Pros produtores de elenco Pra isso Eles disseram Agora que você tá contratado É mais fácil Vai lá Corre atrás Aí eles deixaram eu emagrecer Quatorze quilos Perde toda a minha massa Você acreditou Que ia fazer Antes de estar contratado Parou o papel Acreditei, sabe por quê? Tem um monte de leis Porque a Record me deve Você sai por aí acreditando A Record me deve isso Eu pensei que chegou o dia Do remorso deles Que eles sabem Que eu fiz um personagem Na fazenda E que era hora De eu mostrar Que eu sou ator Não, mas a televisão Deixa eu te falar É produtor de TV Gente de showbiz É que nem médico É que nem dentista É que nem cirurgião plástico Eles não sofrem Eles chegam lá E operam E fazem Tchau, próxima Eu demorei pra ver isso Antônio Por isso que eu tô indo Pro YouTube agora Com força total Onde a gente tem A nossa liberdade Pode fazer a coisa De verdade Sabe Sem cortes Sem ser do jeito Que eles querem E eu vou Eu vi que recentemente Você fez dance em Brasil Então Fiquei feliz Porque ali eu vi Que a relação Entre você e Record Não tá De toda desgastada Que ainda tem Não, é uma tortura psicológica Se você quer saber Por quê? No dance em Brasil O pessoal me tratou muito bem Mas eu Há 10 anos atrás Eu já tive meu salário Na Record Mas hoje a TV não tá pagando bem Mas você voltar 10 anos Ganhando menos do que você ganhava Há 10 anos atrás Pra mim isso é um absurdo Eu aceitei Pra mostrar Olha gente Vou abrir as portas de novo Você não quer que eu te diga Quanto que a TV Globo Tá pagando de salário Pra as pessoas Principalmente Que não é do alto Não, eu sei Eu sei que é baixo Agora Teve muita inflação Nesses 10 anos Eu podia pelo menos Ter voltado Ganhando do que eu ganhava Agora ganhar menos Do que eu ganhava 10 anos atrás Isso foi uma tortura psicológica Pra mim E no final de Lia Quando eu termino a novela Eles pedirem pra eu fazer Todas as minhas falas Pra eu dublar Todas as minhas falas Contra o diretor da novela Porque o Juan disse Téo Não faz isso Ficaram ótimas as tuas cenas Tua respiração Mas por que queriam que você dublasse? Porque eles queriam que eu me desesperasse Eles só queriam que eu chorasse Que eu dissesse Gente, eu não vou fazer isso Eles só queriam que eu Causasse algum problema Porque eu não tinha causado nenhum Pra seguir me afastando Quem tá lá não me quer Dando a volta por cima Muito menos de Jesus Trazendo 30 pontos de audiência pra novela Eles preferem seguir Como estão E ter certeza de que Eu não vou voltar lá Este é o problema E isso te faz sofrer, Téo? Faz e fez durante muito tempo Mas agora Como eu me sinto abençoado por Deus E não dependendo mais deles Eu tô enojado Da televisão Tô enojado dos meus colegas De esquerda Dos interesses que eles lutavam Certo? É Eu tô Indo pro YouTube Com toda a minha força Sabe? Contar a minha história Transformar a minha história de vida Num roteiro De uma minissérie De um filme Lutar pelo meu filho Pra que ele não queira ir pro meio artístico Ele tá com o Zanin? Faz algumas coisas de modelo Ganhar um dinheirinho dele Tudo bem Dois Eu quero que ele seja um médico Assim como a mãe dele é Certo? Com estabilidade na vida E eu quero lutar pela verdade agora Certo? Eu só vou voltar A fazer novela No momento que reconhecerem Que eu fiz um personagem Que me tratarem como o Théo Becker Enquanto eu voltar pro Bêncio Brasil E me tratarem como o Théo Becker Da fazenda De bandana Que agora amadureceu Eu não quero mais Deixa eu te falar Se livra disso quanto antes Porque assim Isso não vai acontecer Por quê? Porque a teledramaturgia nesse país Tá cada vez mais morrendo As pessoas na rua vão saber Elas vão mudar o jeito comigo E vão pedir justiça Sim, mas deixa eu te falar Os telespectadores da Record Vão pedir justiça E eles vão pedir que eu volte lá Até que a novela seja um sucesso Enquanto eu não voltar É, você tá magoada Você ficou magoada Mas deixa eu te falar Fazer os sucessos que merecem fazer As novelas estão cada vez mais Sem audiência As pessoas estão cada vez menos vendo as novelas Elas estão voltadas pra um outro tipo de produto De conteúdo, de entretenimento O Youtube é um canal As pessoas estão muito na Netflix Eu soube que o G Show faz mais sucesso Que a TV Globo, canal aberto Porque lá tem séries incríveis A Record também A linha de show da Record Funciona muito mais do que a dramaturgia Então assim Tá ficando muito complicada essa situação As pessoas não veem mais novela Então não sofre com isso Foque em alguma coisa Como você falou Eu tô indo pro Youtube Mostrando quem de fato é o seu Eu acho que o que te magoou É você passar na rua E a pessoa te apontar Como uma pessoa que você não é Por um personagem que você construiu E que as pessoas compraram aquilo Porque era vendável para eles E não para você Agora uma pergunta Você acha que o fato De você ter começado como Paquito As pessoas ainda lembram disso E o fato de você ser muito bonito Te atrapalha As pessoas fazem com que Produtores de elenco Diretores Enfim Os contratantes não te levem a sério Por você ser um homem muito bonito Eu vou te fazer Eu tô te fazendo essa pergunta Porque assim Leonardo DiCaprio e Brad Pitt A vida inteira reclamaram E eles foram indicados Inclusive ao Oscar por muito tempo E eram completamente ignorados Nunca levavam Merecendo levar Eu acho esses dois Dois atores incríveis Eu estudei eles Minha vida inteira Incríveis Maravilhosos O Leonardo DiCaprio Lutou, lutou, lutou Até se desconstruir todo A academia Não teve fôlego para dizer não E o cara pegou E levou o Oscar E eles lutam Até hoje eu percebo Para ficarem feios Para ficarem Para não ser os galãs Para eles não gostarem Desse título que atrapalha eles Trazendo aqui Para o nosso Brad Pitt Dos trópicos Porque eu acho você Um homem muito bonito E tenho certeza absoluta Que isso pode ser Que atrapalhe Porque as pessoas Não conseguem entender Que um homem bonito Pode ser um bom ator Pode fazer um drama Ou pode ser levado a sério Assim como a mulher também Causava ciúmes Nas gravações Causou muito Eu era perseguido Por causa disso De outros atores Diretores Incomodava o diretor Aquele diretor que é homem Que está na coisa Que não quer homem ali Trabalhar no ambiente Esse bonitão aqui Não, não quero E prende o cabelo dele Não quero ele de cabelo solto Não quero ele assado Chegava coisas Que você não acredita Represalha o tempo inteiro O meu Oscar É o meu personagem Da Fazenda Que esconderam Ali eu tentei Ficar feio Tentei que as pessoas Ficassem assustadas Com aquilo E eu estava Fazendo tudo Por audiência Esse é o meu Oscar O meu personagem Foi escondido Aquilo passou Passaram aquele meu personagem Para o Théo Becker Já tinham mandado Cortar a minha cabeça E disseram Olha só Temos um ator De peso Para vocês fazerem O que quiserem Ainda fazendo Essa é a conclusão Que eu cheguei Como as portas lá Já estavam fechadas Para mim na dramaturgia E eu fui de cabeça Para a linha de show E fiz esse personagem A ideia não foi nossa Essa ideia foi dele Não vamos mostrar Que ele fez um personagem Vai o público Achar que ele está maluco Quando eu saio Falam Segue no personagem Ele está contratado A gente leva ele de boa Segue no personagem Eu digo Sim senhor No xingué E fiz o caramba Arrebentei com a minha vida Eu Conheci o Théo Becker Dos memes O Théo Becker Dos Das polêmicas Uma vez Estava numa churrascaria Num evento Estava até com o Marcos Paulo ainda E você chegou Com a tua mulher Você estava começando a namorar E aí Eu te julguei Eu Para mim Eu falei assim Gente essa menina É corajosa Namorar Mas ele é lindo Eu falei isso para mim Mas ele é lindo Mas ela é corajosa De namorar E depois Eu passei a observar E vi declarações Minha mulher Apareceu com um nódulo No peito E quando uma mulher Apresenta um câncer de mama O marido tem que ficar do lado Tem que amar Tem que isso Tem que aquilo Eu falei Gente E fiquei observando E você casou E você fez filhos E fez seu filho E depois também Quando você saiu Da fazenda Ou você Eu não sei se você tinha saído Ou tinha entrado Uma outra coisa que me chamou Muita atenção E que você sempre foi uma incógnita para mim Porque eu falava Quem é esse cara de verdade Você chorando copiosamente Por uma paternidade De uma filha que você achava que era sua Ali eu tinha Eu falei Mas como é que é isso Esse cara não é do mal Como é que ficou essa história Foi um pouco Parecia que tinham tirado O meu órgão principal E tinham deixado Um coração gelado Você estava casado Com a mãe da Valentina O nome O nome da bebê Angelina Angelina Você estava casado Com a mãe dela Não Você namorava Não Ali não Ali nós ficamos dois finais de semana Só Só dois finais de semana Nós estávamos nos conhecendo Ela tinha um ex-namorado Que estava indo e voltando E eu acho que ela estava querendo Largar esses ex-namorados E começar alguma coisa séria comigo Mas Aí é que está A televisão Atrai tantas pessoas Que não valem a pena Sim Sabe Que são oportunistas Que Eu agradeço a Deus Eles terem me tirado E me botado numa dificuldade Eu ter conhecido a mulher de verdade Que me ama Que me amou Que me conheceu Eu Na dor Ralado E eu falei pra ela Olha só E ela é linda O Brasil Foi o nome dela? Esqueci o nome dela É, Rafaela Rafaela Você é muito linda Eu falei O Brasil me Me rotula de um jeito Que eu não sou Eu estou com as portas Do meu trabalho fechadas Corajosa Porque é isso que eu acabei de pensar Aqui Certamente O Brasil inteiro Falar Gente que essa mulher linda Ela é corajosa Está com este doido Malvado Agressivo Sei lá o que Estamos há cinco anos juntos E ela é a mulher mais fantástica Que eu já conheci Em toda a minha vida Sabe E eu não estaria com ela Se não tivesse acontecido Tudo que aconteceu na minha vida Meu destino teria sido outro Claro Não teria meu filho Voltando pra Angelina Aí essa menina Você se relacionou com essa menina Ela apareceu grávida E disse que a Angelina Era sua filha? Disse Sendo que Na vez que a gente E olha a tamanho da sua grandeza Porque qualquer homem Que namora uma mulher Por dois fins de semana E ela aparece grávida Gente Pelo amor de Deus Ele vai falar Oi É a primeira coisa Que vai falar da Daniel Isso E ainda sabia que ela tinha tomado A pílula do dia seguinte Porque a gente foi descuidado Uma vez Uma noite Quando a gente começa A criar intimidade A gente acaba Tirando a camisinha Sim E essa noite Antes de eu levá-la pra casa Eu falei Vamos passar numa farmácia Pra garantir Querida E você toma Pelo dia seguinte A gente fica dois meses Sem cometer esse erro Porque não pode tomar toda hora Mas vamos tomar Ela falou Não, tudo bem Aí eu fiquei olhando Ela tomou Tomou E mesmo assim Disse que tinha engravidado Aí eu falei É possível Se você não tivesse tomado A pílula do dia seguinte Eu juro que eu ia acreditar Porque eu quero Eu até quero ser um filho Eu quero Mas você tomou Será que essa pílula Vai ter falhado E aí eu falei Eu vou fazer um exame de DNA Eu te ajudo A pagar todas as contas Mas você já estava todo feliz Se intitulando o pai da Angelina Claro, porque Eu achava que Deus Tinha me dado o maior presente da vida Que eu ia ter agora Disponibilizar o meu tempo Pra aquilo E que aquilo lá Ia me trazer alegria Ia me salvar Ia me dar o amor verdadeiro No meu colo E aí Arrancaram um órgão de mim Aí você fez o DNA E não deu A Angelina já estava quantos meses Quando você descobriu isso? Ela estava com dois meses e meio Três E eu falei Gente, quando ela tiver um pouquinho maior Eu vou fazer o exame Mas você voltou a namorar a mãe ou não? Você estava com a mãe nesse momento? Nunca esteve? Não Para você ter ideia Depois dessa A gente parou de ficar A gente só foi uma ficada Ela me ligou um mês depois Dizia que estava com a menstruação atrasada E eu não tive mais nada com ela Eu achei tudo muito estranho Eu fiquei sendo amigo dela E falei Olha, eu vou fazer esse exame do DNA Se o filho for realmente meu mesmo Eu penso em a gente Começar a namorar de novo Se conhecer, se a vontade aparecer E a gente fica, certo? E vamos nessa Construir uma relação Com a família Só que eu fiquei me reservando Até saber desse resultado E não me permiti Porque eu via que toda aquela aproximação Podia não ser sincera da parte dela Mas você trouxe isso à tona Você posou com a menina Não fui eu Ela que deu o mole de falar Que olha, eu estou falando com o Theo Becker Que eu estou grávida E ele não está me respondendo Eu falei Como que eu não estou respondendo? Eu estou aqui Ela queria aparecer na televisão Ah Aí eu falei Não, eu estou aqui Eu vou Olha aqui, olha Eu estou aqui para o que der e vier E eu fiz o exame do DNA E deu negativo Tá? Tá aqui E tanto que quando ela Me deu essa intimada De que eu não estava Eu fui e dei toda a assessoria Até o final Até nascer Três meses depois Até da criança Nem pedi Eu paguei tudo Que eu podia E não pedi nada De volta Mas quando saiu O meu Exame de DNA Eles já estavam Com uma conta gigantesca Para me apresentar Já estavam me mandando Uma coisa Absurdamente Cara Que eu ia ter que pagar Então eu ia Embarcar numa furada Meu Deus Mas você Você tem contato Nem tem contato com a bebê Não tem mais nada? Não, não tive contato Eu peguei ela no colo Umas Três ou quatro vezes Mas eu estive sofrendo Por não ser o pai dela No fundo Você queria ser o pai dela Claro que queria E hoje Trabalha Mas ela tem o pai dela O pai dela Era o ex-namorado Da menina ali Estava do lado Estava com ela Estava louco para ser O ex-namorado Apaixonado por ela Ah meu Deus Que loucura Apaixonado Eu fiquei feliz da vida Que o filho era dele Ele ama ela A mãe do filho dele Ele ama ela Olha que loucura Que loucura Tel Agora você está Com só o seu canal De Youtube Sim O que você faz No seu canal? Você mostra o seu dia a dia? O que é? Minha vida é um livro aberto Ali eu vou contar Toda a história Da minha vida E eu vou Responder todas as dúvidas Das pessoas Até que fique Desmistificado O meu nosferato O Tel De bandana Se tiver que desenhar A bandana Que você se refere sempre É o símbolo Do bad boy A bandana É o que um bad boy Rock and roll Tinha que ter uma marca Uma coisa que reconhecessem de longe Olha lá O cara de bandana É ele Aquela bandana Não te pertence Hoje Algumas eu guardei Justamente para fazer Esse personagem Quando eu quiser E mostrar bem Para as pessoas A diferença Da coisa Eu vim para o Rio de Janeiro Para ser ator Agora eu falo para vocês Eu sou o menino do Rio Eu virei o menino do Rio Eu posso surfar Você mora aqui há boas anos Eu moro de frente para a praia Eu moro aqui há 18 anos E a coisa que eu mais amo nessa vida É surfar Então virou um carioca E eu quero dizer uma coisa Por mais que pareça que eu sou um fracassado Que eu fiquei 10 anos sem trabalhar Aquele personagem me arrebentou Mas não parece isso 10 anos sem trabalhar Mas eu nunca Nunca na minha vida Eu pensei assim Por onde anda Não tem aquele quadro video show Que tinha o video show Não existe mais Por onde anda Talbeck Isso nunca te aconteceu Então você está sempre em cena As minhas reprises Sempre me mantiveram A escrava exaura passou 5 vezes Prova de amor 3 vezes Ou 2 Mutantes As minhas reprises Sempre me mantiveram bem Ou alguma coisa Deus sempre cuidou bem de mim E ele anda cuidando Gente eu quero dizer Que eu me sinto um vitorioso Pra um ator A única coisa que a gente quer É ter uma casa própria Ter comprado seu apartamento O meu Eu comprei onde eu queria Ter as comidinhas na geladeira Ter o seu carrinho A gente não precisa de mais nada Quem faz coisa errada E quer dinheiro Pra sua quinta geração Eles tem que ir preso Eu sou o cara mais feliz do mundo Com a minha família Meu apartamentinho Meu carrinho Minhas comidinhas na geladeira Eu só quero trabalhar E ter isso pro resto da minha vida Perfeito e paz Só o que eu preciso Você se converteu A Universal Você fez aquele mergulho Como é que foi isso? Fui batizado nas águas Fui batizado nas águas E tal O que te levou a isso? Foi um momento de reflexão? Foi de repente Pra agradar os bispos E pra ser aceito na Record? Foi o seguinte Quando veio a novela Jesus E estavam procurando Rodrigo Santoro Pra que ele fosse o personagem Eu escrevi ali No comentário No post da Record Pra eles Se me chamarem Pra ser esse protagonista Eu garanto Uma audiência Parecida Ou até melhor Do que escravizadora Eu falei Isso eu garanto E começaram O jornalismo todo A abraçar Essa bronca Então o que eu postava No meu Instagram Virava 20 notícias Com títulos diferentes Todos os dias Massacraram o público Massacraram Distorceram tudo Que eu tava fazendo Eu tava tendo Um preparo Tão profundo Que Lendo a Bíblia Do jeito que eu tava lendo E pensando em Jesus Em representá-lo Do jeito que eu tava pensando A mídia é cruel Te machucaram Você tava levando a sério Eu comecei a ter contato Com Deus ali Eu conheci Deus ali Ele me arrepiou Eu fui batizado pelo Espírito Santo Você tava te levando a sério E levando uma história tão a sério E a mídia Ela é cruel Então ela precisa De assunto Quem que a gente vai massacrar? O Telbeck Quem é a pessoa Que vai tomar porrada E vai nos dar Vai ser um prato cheio O Telbeck E o lado positivo disso É que Você está Ontem eu pesquisando ele João Ele está Nas Dez No top No top Não No top five Das tretas mais Crazy Do país Isso aqui na América Você ia ficar rico Pois é Eu consegui gente Uma coisa que vocês não sabem Sabe essa cena Do esse irmão desse Aquela Esse irmão desse Bate aqui Esse aqui Irmão desse aqui Tantantando a tua cara É a cena mais incrivelmente repetida Da televisão brasileira Já lá Um ano depois Já era O câmera que fez a cena Falou Tel Ela já ultrapassou Estava entre as dez cenas mais incríveis Mais memoráveis Da televisão Sim Depois ficou entre as cinco E estava entre as três A última vez As três cenas mais incrivelmente repetidas E marcantes Que até a tua avó falou Esse irmão desse É essa Pronto gente E ó Você é um produto Você tem que Aprender a trazer isso De uma forma muito positiva Pra você E captar com isso Eu vim pro Rio de Janeiro Pra vencer Fazer novelas Tem uma grande diferença Entre ter sucesso E ser famoso Exatamente Só que eu falei Eu quero ser um pouco famoso Deixa eu ser famoso Deixa eu ser bem famoso Porque eu vim pra isso aqui E aí eu fiz essa arte Foi uma arte E a arte não pode trazer culpa Exatamente Pode Quem é ator sabe disso E só que me trouxe E eu vivi dez anos Falei tudo o que queriam Falei Ah gente Eu amadureci Não sou mais aquele Não deu certo Me trataram muito mal Na minha volta à televisão Agora na novela Isso não interessa Para as pessoas Tel Não Mas eu tenho fé Eu vou nessa luta agora Até o fim Por exemplo Quando eu cheguei na churrascaria E você me olhou E disse Hum É isso que eu não quero mais Eu quero que as pessoas Me vejam de longe E falam Tel eu sei quem você é Vem cá me dar um abraço Isso E agora depois do Nalato Eu quero que você me ligue E fale Antônia Depois do Nalato As pessoas na rua Me recebem Me abraçam Agora eu sei quem você é Então pede pra eles Me seguirem também Olha gente E se inscrevam Mas assistam primeiro ela E se sobrar um tempinho Vocês me assistam Vai sobrar Vai estar aqui o canal Do Tel Pra vocês irem lá Se inscreverem A Vida do Tel Minha Vida é um livro aberto É a Vida do Tel É um livro aberto No Instagram Você tá com Telbecker só Arroba Telbecker Com TH Telbecker E no Twitter Telbecker 8 Telbecker 8 Numeral É Telbecker 8 Sigam o Tel E no mínimo No mínimo Vocês vão se divertir E ver um cara doce Leve E que Chegou aqui Me contando umas histórias Que eu falei Tel você acredita nisso? Você tá brincando Inocente gente Eu sou inocente Tel é sério Ele vai sair daqui hoje Depois de um pouquinho Menos inocente Porém com a mesma doçura Tá Olha Tel Eu acho que serve até Pra esse cabelo É a Embeleze Ó Embeleze Tem homens entrando Nas minhas redes Perguntando por que Que não tem produto Pra homem Cabelo comprido Olha que esse cabelo Já pede isso aqui E olha Tel Culpa minha Porque a Rafaela Tem cabelo liso É loiro Mas amor É Olha gente Eu tô transgredindo Embeleze Não me demite Por favor É porque eu experimentei Esse Tel E eu amei Entendeu? Eu não vi diferença Do cachos de cinema Pro liso de cinema Eu vou Vou falar a verdade E às vezes a gente Quer ficar com o cabelo Um pouco Mas não quer ficar Aquela coisa lisa Isso aqui ficou lindo No meu cabelo Eu amei gente Ele dá uma lisada Não É porque tem essa linha aqui O liso de cinema Da Novex E tem esse cachos de cinema Entendeu? Aí eu falei Eu vou mandar pra Rafaela E vou transgredir Aí embeleze Me aceita assim Transgredindo Então aqui Pra Rafa Que ela vai gostar Obrigada E esse outro aqui Soltinho Que é uma linha De tratamento também Entendeu? O que é isso? Você pode até usar Onde é que tá escrito Que não pode usar Se for por bem Onde tá escrito Que não pode usar Eu tenho os cremes Que eu uso pra entrar no mar Já pra proteger um pouco Ai pronto amor É isso aí Curta-se Inscreva Compartilhe Telbeck na lata De bad boy Ele não tem nada gente Não tem nada Mas eu posso fazer o personagem Eu faço ele de bandana Faço os assuntos O Telbeck A pessoa não tem nada De bad boy Se um dia ele chegar pra vocês E falar Ah quem é o Telbeck Tu é mentira É mentira Eu assino embaixo Que é mentira Desmistifiquei o bad boy Mas que ele faz Um bad boy divinamente bem Tanto é Que se vocês entrarem no Google Vocês vão Qual é a imagem que vocês vão ter Do Telbeck O cara mais bad boy Mais escrotão Da face da terra Não tem nada a ver Ou seja Você não precisa fazer Jesus Você não precisa fazer O que quer que seja Pra mostrar que é bom ator Porque as pessoas É a imagem que elas têm de você Tinha Até a Ai você não vai lá É que você era um cara muito escroto Coisa que você não é Tá Beijo na mulher Beijo no filho Tudo de bom Tchau gente Não sofra mais Tá Tchau gente Tchau gente Tchau tamam Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL